E cara, fala um pouquinho também, você teve uma experiência também com o Fed Cup, tem um pouco do feminino também aí. Sim, eu tive oportunidades e inevitavelmente a gente compara o trabalho com o tênis masculino e o tênis feminino, então tem uma diferença muito grande, a gente precisa se adaptar para poder até conviver com as meninas, então é diferente, mas eu vou dizer para vocês que entre Copa Davis e Fed Cup, a minha melhor experiência no tênis foi com a Fed Cup no Paraguai e nós ganhamos esse confronto lá, com várias adversidades, que começava até com o uniforme, até o calor e a sensação térmica de 50 graus e nós fomos campeões lá e foi uma semana incrível, que foi assim, quando você olha para trás e fala puta cara, que orgulho de estar aqui representando o tênis, representando o Brasil, então isso era uma coisa que eu falava muito com os atletas, cara, a gente está aqui representando o país, não está aqui jogando por você, é o país, entendeu? Então assim, está todo mundo olhando ali a bandeira do Brasil, não está olhando o nome do jogador, então, e assim comigo também, e então entre Davis e Fed Cup, assim, a experiência, foram vários confrontos de Copa Davis que vale muito a pena a viagem, né, o local, assim, sabe, Áustria, Índia, puta, Croácia, mas assim, pensando mesmo no esporte, né, e naquela, no tesão de estar lá, assim, né, é demais, você é um cara, um fã de tênis, acho que, cara, estar dentro disso aí é fantástico, você conseguiu estar no meio, né, pô. Eu sou, sim, eu sou como o Ceará, né, tenista medíocre, mas com certeza eu devo ganhar dele, né, eu não perco para ele, mas nem a palma. Olha o desafio, está lançado o desafio, Ceará. Eu não perco para ele, mas nem a palma, e assim, eu entrei no tênis por essa condição da conclusão, né, do curso, mas eu tento jogar, tá, eu estou tentando achar um lugar lá perto do meu trabalho, que é mais fácil para não ter a questão do deslocamento, mas com certeza eu estou muito envolvido no tênis, e o tênis é uma paixão, né, e é o meu ganha-pão, eu poderia dizer, 90%, 95% dos nossos pacientes são tenistas, e é isso, né, então, assim, de 2012, eu saí do tênis praticamente, e agora com a Luísa, houve essa oportunidade de voltar para o tênis e já conversei com a minha esposa, né, com a família, esposa, todo mundo, mas olha, segura a bronca que agora a gente vai com tudo, né, e... Mala está feita no batente da porta. É, mais ou menos, né, mais ou menos. E a gente vai com tudo para ajustar, é o que eu digo para a minha equipe lá na clínica, para a minha família, é que eu ainda tenho algo no tênis, né, para finalizar, para concretizar. Claro. Então eu gostaria de encerrar meu ciclo no tênis, não quer dizer que eu vou deixar de atender tenistas, né, Sim, sim. Mas eu quero encerrar meu ciclo no tênis, né, então, depois pela passagem da Copa Davis, Ride Cup... No profissional. Vários torneios, é, de encerrar, tendo a oportunidade com a Luísa, né, Demais. De conhecer os grandes lãs, os outros grandes lãs, os Masters, os Masters e quem sabe o Finals. Sim, é animal, é animal, é com certeza, é super viável, né, diante de tudo que ela vem fazendo. Sim, é animal, é animal, é animal, é animal, é animal.